o lugar que eu estou hoje é uma igreja, e essa igreja ela tem cerca de 300 anos, uma média, e ela foi construída mais ou menos assim durante dez anos mil homens construíram essa igreja, cem homens por dia trabalhavam na construção dessa igreja, e depois outros cem, e depois outros cem, e um se revezando um total de mil homens, são dois mil braços, duas mil pernas, e sabe quem controlavam esses homens, esses índios? dois ou três padres, e sabe como eles controlavam esses caras? sabe como que um padre chega da europa e controla a mente de índios? através do medo e o medo é uma das forças mais poderosas negativas na nossa vida, é através do medo que a gente vai mais ou menos aos poucos deixando de viver vai se tornando alienado, quem está acompanhando os últimos vídeos aqui do canal sabe o que significa essa palavra a alienação, as pessoas se alienam através do medo eu não quero entrar em nenhum contexto histórico, porque isso sinceramente não me interessa, mas imagina o motivo pelo qual mil índios obedeciam as ordens de dois padres, é claro que existe todo um contexto religioso, mas a raiz disso tudo, dessa obediência, é o medo e significava algo mais ou menos assim, se você não fizer tal coisa pra mim em prol da construção dessa igreja, alguma coisa de ruim vai acontecer com você e aí o medo traz consigo a culpa traz consigo uma coisa ilusória, como se você estivesse quebrando uma regra eu quero que você separe, por exemplo a vida desses caras, desses índios, antes e depois disso tudo no depois existia o medo existia uma vida regrada, existia um caminho que eles tinham que seguir e antes disso não existia esse medo, não existia essa culpa não existia uma moral que dizia o que eles tinham que fazer, e que ninguém fosse punir eles por fazer alguma coisa errada, ou por deixar de fazer alguma coisa porque mesmo que essa punição viesse de uma pessoa física ou de uma crença espiritual, uma punição, que aconteceria somente dentro da mente dessa pessoa se você parar pra pensar com profundidade sobre esse assunto, você vai perceber que todas essas coisas ruins que a gente passa a vida inteira tentando eliminar o medo, a ansiedade, a tristeza, todas essas coisas são baseadas em um sistema de pensamento que é virtual virtual no sentido de não existir algo na vida real e não, eu não estou afrontando a sua espiritualidade, eu estou afrontando o sistema de culpa e o sistema de medo criado com base em uma espiritualidade talvez, então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa você entende mais ou menos o ponto que eu quero chegar, eu quero dizer que tudo isso, todas essas coisas ruins existem em uma instância do ego, ou seja, em uma instância de pensamentos, em uma teia de pensamentos virtual e não real, vendo por esse ponto, o medo existe em você mas analisando ele, você percebe que ele é sustentado por um sistema de crenças que é virtual e não real pessoas com medo não vivem, eu não tenho uma fórmula para eliminar o medo de você, ou medo de qualquer pessoa, talvez o meu medo quando eu sinto algum medo de alguma coisa mas eu sei que o medo é sustentado por, em sua grande maioria, por um sistema de crenças que é virtual e não real e sabendo disso, já é meio caminho andado para você eliminar o medo e todas essas outras coisas que permeiam a instância do ego coisas semelhantes ao medo, semelhantes à ansiedade o assunto é bem complexo e talvez exija que eu faça alguma parte 2 ou algum complemento então, até mais, deixe seu like aqui no vídeo e se quiser assuntos mais avançados visite minha escola de desenvolvimento pessoal, a Alphalife Premium